Nosso raciocínio é marcado pela dualidade. Preto e branco. Luz e sombra. O seu mundo e o mundo da Eva. Mas isso está errado. Sem uma terceira dimensão, nada está completo. A Triquetra. Existe... um terceiro mundo? O mundo de onde esse nó nasceu. Onde tudo se originou. Onde um único erro foi cometido. O Thun House, um mundo de origem. Assim como você, perdeu uma pessoa. E como você, ele tentou trazer essa pessoa de volta dos mortos. E como você, o Thun House. Mas em vez disso, ele dividiu e destruiu o mundo dele. E com isso, criou nossos dois mundos. e tem um novo mais? Ah! Não! 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 Evitando que no mundo de origem a viagem pelo tempo e o espaço seja sequer inventada.